Quais os alto-falantes que dá certo na caixa do estranho, né? Aquela caixa famosa aí, né? Que é usada até no Paredão Estranho, que muita gente está usando. Quais são os alto-falantes que dá certo nessa caixa? Nesse vídeo vai ser pra você, você que está querendo saber quais os alto-falantes e como é que funciona essa parte aí da caixa do estranho. Eu particularmente só vi essa caixa do estranho no Paredão Estranho, né? É diferente demais, cara, dos outros alto-falantes, né? Mas eu nunca tive a oportunidade mesmo de ver tipo um porta-malas com dois alto-falantes ou só alto-falantes, eu nunca tive, né? Deixando bem claro. Mas vamos dar uma olhada aqui no site aqui e mostrar pra vocês. Vamos lá. E aqui, gente, é o site aqui da empresa EAP, né? Nosso amigo Tiago. Tem várias caixas aqui, cara. Tem caixa de dois graves, um grave, de 18 polegadas. Tem muita coisa aqui nesse site aqui. Aí acho que varia de caixa pra caixa, né? A questão dos alto-falantes. Eu vou abrir essa aqui de um grave aqui, ó. De 15, né? Nosso amigo perguntou lá qual caixa de um grave de 15 polegadas. Vou abrir só um monte de aqui. Vamos dar uma olhada aqui em outras caixas também, viu? Aqui é a canil individual grave de 15, né? Ultra. No caso, essa aqui é só pra um grave, né? Grave individual. Mas aqui tem dizendo aqui que para um alto-falante externo ou dois alto-falantes, né? No caso, dá certo em dois alto-falantes, né? De 15 polegadas. E aqui tá a resposta do nosso amigo aqui, ó. Alto-falantes indicados, né? É da Triton. É o Chiv 3.8. O Rádio de Pau 1.900... 1.950 não. 1.750. 1.950 é um pouco mais forte. Então aqui só tem dizendo aqui 1.900... 1.750. E o Eros, né? Que até no comentário ele perguntou. Queria saber sobre o Eros, né? 3K3. Tá aqui. De 15 dá certo sim. Snake Cobra. E o 7-7-Drive, né? Que é da Taramps. E aqui é bem interessante analisar aqui, ó. Pode ser compatível com alto-falantes comparando similares ao modelo indicado acima, né? Que aqui é compatível com o alto-falante de 15. Você tem que dar uma olhada nas especificações lá no manual do alto-falante, né? Os watts. Aqui você tem que ir para os watts, né? Dele. Entre 50 litros a 75 litros. Com frequência de ressonância de 50... Abaixo de 50 no caso, né? Você tem que dar uma olhada nisso aqui, né? Até eu não sabia disso aqui. Que eu não vou mentir para você. Resumindo. Aqui não dá certo. Pelo menos essa caixa aqui não vai dar certo. Com o exemplo. Com o Vulcano. Com o Tornado. Não vai dar certo, né? Mas tenta dar uma olhada lá no site lá. Um exemplo. Você vai usar um Tornado. Quer usar um Tornado de 15 polegadas. Vê se dá certo a questão dos watts aqui, né? E a questão da ressonância. Olha, tem ela individual. E você pode botar dois alto-falantes nela aqui. Vamos dar uma olhada aqui nessa aqui, ó. Essa aqui de 15 polegadas também, né? Varia muito. Você tem que dar uma olhada em todas as caixas aqui, ó. Uma caixa, canil, dupla. Dois graves de 15. Eu vejo essa aqui. Bota dois alto-falantes. Quatro. Ah, tem. Tem como você botar quatro alto-falantes. Se quiser deixar só os dois, dá para botar tranquilo, viu? E aqui tem dizendo aqui, eu falo de sindicados. É... Shiver, né? 3.8. E rádio de pau, 1750, né? Aqui já é para outros tipos de caixa, né? Mas tem aquela questão lá. Você olhar os watts, né? 50 litros, a 75 com as frequências abaixo de 50. Tem essa aqui, um exemplo de ter grave aqui, ó. Essa aqui grave de 15 também. Só lembrando que essa isso também tem um de 18 polegadas, viu, gente? Uma coisa bem interessante que eu não podia deixar de falar. Cara, o acabamento dessa caixa é top. É... Existe uma grande vantagem de você fazer... Quer dizer, de você comprar uma caixa dessa já feita, né? Se você pagar o frete, que eu vou até mostrar para vocês. Eu vou escolher aqui o modelo aqui, para ver o frete quanto é que fica. Tem todo o preço, né? Tem muito caro, tem mais barato, dependendo aí, né? Ele dá várias opções para você escolher o frete, né? Depende também do tanto de dias que você quer esperar. Uma coisa que eu não posso deixar de falar. Quando você manda fazer, um exemplo. Você compra um projeto, né? PDF, né? No papel, pode-se dizer. E você manda um marceneiro da sua cidade ou alguém que faz. Às vezes o cara não quer fazer igual, né? Você... Eu já passei por isso. Eu... Botei, ó. Eu quero esse projeto aí. Não faça diferente. Eu quero esse projeto aí, né? Porque a gente já paga caro no projeto. Eu quero esse projeto. Aí o marceneiro queria tirar uma tábua lá. Queria tirar uma tábua. Não, cara. Se tu não fizer desse jeito aí, cara. Não precisa fazer não, viu? Tem que fazer desse jeito aí. O cara queria tirar uma tábua lá, né? E até o final... É difícil de explicar aqui. Mas o cara queria tirar uma tábua, né? Que ela ia até o final, né? Aquela tábua bem no meu. Que separa ali a parte interna e externa. O cara queria tirar uma tábua ali. Não tire. Se você tirar essa tábua aí, não precisa mais fazer projeto pra mim, viu? Não tire. Desse jeito que tá aí. Não, então está bom. Ele queria inventar o modelo. Não, rapaz. Se tá aí no projeto, é igual fazer uma casa, né? O cara queria tirar uma parede no meio da casa. Deixa aí. Oxe, eu não amo, rapaz. Se for pra mudar alguma coisa aí, porque o projeto tá todo feito. Não deixa. Não deixa não. Deixa aí. Então, existe essas coisas, né? A caixa já vem toda pronta. No caso, só de você pintar a caixa, né? Uma vantagem que eu acho enorme, né? Já vem pronta. E o acabamento dessas caixas aqui, cara. É top. Top até demais. Vem só no jeito, né? É só basta pintar ali e vai. Tem caba que nem pinta. Tem caba que já vai usando lá. Eu botei o frete aqui pra Teresina, ó. Essa caixa aqui de um grave, né? Essa caixa aqui é a outra de 15, né? Caninho individual. Também ela dá pra usar dor grave. Eu botei aqui o CEP de Teresina, né? Tem 13 dias úteis, né? Total Express. Fica 131, né? O frete, né? Porque MDF é a coisa pesada, viu, papai? MDF é coisa pesada demais. Aí tem aqui 8 dias, né? 140 reais, 10 dias. Aqui é porque acho que ela... Depende da transportadora, né? Tem todo o preço aqui. A mais cara é 16 dias, que é o dia que tem mais dias, né? Pode-se dizer, né? Só que a transportadora é a aqui, a Jobs. Jobs. Você nem lê esse bichinho aqui. Que é 600 reais. Aí você escolhe, né? Na hora do pagamento aí, né? Só sei da coisa, meu. Você comprar uma caixa dessa aqui, já... Você fez mais nada. Só pintar, né? E botar no seu projeto. Muito top. E como eu disse pra vocês, ó. Aqui, quando você vai aqui no site da EAP, é só botar caixas EAP, né? Aí você vai aqui e escolhe aqui qual do falante, ó. No caso, aqui já tem que dizer, né? Tarampos, Snake Cobra, Eros, Radipal, 1750, só deixando claro. E Triton, Shiver. E também tem aquela informação que eu disse pra vocês sobre a VATS. Então fica a critério de você. Se eu não me engano, eu não sei se eu tenho que ver todas as caixas aqui. Mas tinha algumas caixas que dava até no Vulcano, né? Eu procurei aqui e não achei. Tinha umas caixas aqui que dava no Vulcano. Deixa eu procurar aqui outra aqui, ó. Essa aqui de 15 polegadas. Deixa eu ver aqui se ela tem Vulcano. Acho que não. O Vulcano, ele vai diferente de todos os projetos, né? O Vulcano é um pouco mais de litragem, né? Shiver. Essa aqui também é Radipal e Shiver. Então não achei do Vulcano. Pode ser que ele tenha, né? Se você tiver alguma dúvida, é só clicar aqui nesse WhatsAppzinho. Eles respondem, viu gente? Eu já falei com eles, né? Um tempo eu fui comprar o driver, né? No caso. Eu falei com eles aqui e me responderam tudo. Top demais. O atendimento aí, eu gostei do atendimento. Você pode clicar nesse WhatsApp. Qualquer pergunta aí, clicar no WhatsAppzinho aqui. Que é show, viu papai? Chama na pressão. Essa é uma pergunta, né? Que um inscrito me fez. Sobre qual alto-falante pode usar nas caixas do estranho, né? Isso tá aqui no site tudinho. Se você tiver alguma dúvida, é só ir aqui no WhatsAppzinho aqui. E eles respondem DBOA. Certo? Esse é um vídeo mais simples, né? Atendendo os inscritos aí que me pedem. Vamos fazer esses conteúdos aí. Acho top. Eu vou falar de só o automotivo e a paixão. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.